Fala turma, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz, tudo em ordem? Como vocês estão aí? Galera, precisei fazer uma intervenção meio rápida aí no X-FORT Bomba d'água parou Então a dica que eu dou pra vocês Mantém sempre aditivo de ótima qualidade A seguir vou colocar um vídeo que o Marcelo me enviou Sobre quando desmontou Pra vocês verem o estado que estava Isso porque desde quando eu comprei o carro Eu estava mantendo o carro no aditivo Confesso que eu fiquei meio assustado com o estado que essa bomba estava Apesar que eu estou com esse carro já tem um ano Um ano e pouquinho Agora ela começou a chiar, chiar, chiar Aumentou um barulho muito forte E aí quando nós paramos Verificamos que a polia estava torta Então aí a gente ficou Eu comprei a bomba d'água, não é patrocínio, não é nada Eu comprei a bomba d'água da Indiza O pessoal tem bastante gente falando bem Inclusive o Marcelo, que é o meu mecânico Também fala bem da marca Já instalou em alguns modelos Fiesta, Ford Ka E não teve nenhum problema O preço é bem interessante Aqui em Campinas, na verdade Está abaixo de R$80 Então eu resolvi comprar Resolvi comprar ela e vamos testar Para ver quanto tempo vai durar Eu troquei o aditivo Troquei a marca do aditivo Coloquei o aditivo de uma marca melhor Para ver se dura mais tempo Porque o estado que estava a bomba d'água Quando tirou Apesar de ter característica que está Há muito tempo no carro Mesmo assim, o jeito que ela estava ali Estava bem enferrujada Bem enferrujada mesmo A gente até suspeitou que fosse original Do carro ainda Mas quando desmontou Aí a gente viu que não era original do carro Que já tinha sido trocado Mas o estado que estava essa bomba Confesso que pensei que era para estar melhor Bora começar a assistir Para a gente fazer a troca Mas ela chegou a quebrar Chegou a quebrar uma parte da bomba Inclusive ficou praticamente dentro do motor ali Próximo Onde a gente conseguiu retirar Onde o Marcelo conseguiu retirar Nós trocamos a bomba Colocamos a bomba da indiza O problema foi resolvido O barulho parou na hora Fiz uma limpeza no sistema de arrefecimento do carro E... Então acompanhe a sequência do vídeo aí Tá bom galera? Não esqueça de dar aquele like para a gente lá Se inscrever no canal Um abraço Aí Bruno Olha como está a sua bomba d'água E ainda para ajudar o cavalo Que mexeu da outra vez O cara entupiu de silicone Não sei se dá para você ver aqui Na ponta do meu dedo é silicone Em vez de junta Tá vendo? Silicone E esse parafuso aqui O filho da mãe espanou ele Isso aqui está dando trabalho Para arrancar essa bomba d'água agora Mas já já ela está saindo Olha a diferença como que ela está Bruno Olha a corrosão Por isso que enferrujou a água do reservatório todinha Olha a diferença para a peça nova E a peça corroída Olha aí Bruno Mais um ponto de vazamento que ela tinha Não sei se dá para ver aqui Bem essa abraçadeira Que está aqui na ponta do meu dedo Ela vaza bem na ponta dela Aqui eu acho que eu não vou conseguir chegar nela direitinho Mas é por ela que está vazando O mecânico quando montou aqui Não sei se não apertou direito O que foi Eu vou dar um jeito já Eu vou dar um jeito já Eu vou dar um jeito já